Não, meus amores, mas isso aqui, que é o jeito certo de começar um vídeo, meu Deus. Oi, gente, eu sou a Anê, esse é o meu canal. E hoje eu tô aqui comendo, vou comer na verdade agora, um golinho de fubá cremoso, que é muito bom. E que tava há dias lá no meu iFood, assim, tipo, Caso de Minas, Caso de Minas, Caso de Minas, e eu nunca pedi a Anel pra mim. Aí eu falei, hum, tô meio xoxa. Vou abrir com vocês umas caixas do Mercado Livre que chegaram aqui, que são compras que eu fiz aqui pra cozinha. Eu vou abrir agora, porque daqui a pouco eu quero ir lá embaixo, buscar o carrinho pra organizar a zona que tá aqui, de um monte de caixa, de coisa que eu comprei. Vamos ver a primeira, o que será. Ah, tá, esse aqui são potes herméticos. Dois desse aqui, que é um porta-frios hermético, bem garoto. Tá lacrado isso aqui, gente? Bom, e ele não... Ah, tá, abre assim, porque é bem fechadinho, né? Ó, bem lacrado, pra conservar direitinho por mais tempo. Então a gente tem um aqui e um aqui. Daí eu comprei eles pra... Pra armazenar coisinhas, né? Na geladeira e tal, mas... Ai, cuidado com tesouras. Quase me cortei aqui. Porque agora que eu compro mais frutinha essas coisas, direto estraga, assim. Porque fica na geladeira, tipo, jogada assim, sem um potinho, sabe? Aí não dá certo. Então comprei pra armazenar coisinhas assim. Eu também não tinha nenhum de frios. Às vezes quando eu compro queijo isso acaba acontecendo também. E comprei mais aqui, esses pra armazenar coisas no armário. Então, ó, por exemplo, esse daqui eu comprei pensando em colocar aqueles meus mantimentos de agranel que eu compro. Então às vezes eu compro amendoim, às vezes eu compro... Às vezes não, sempre eu compro, né? Amendoim, uns snackzinhos assim e tal. Aí eu gosto de ter. É da mesma linha do outro, só que eu comprei com outro vendedor, que era o vendedor que tinha esse aqui. Ele tem 580ml. Daí abre no mesmo esquema, né? E eu comprei três desse aqui. Então aqui nós temos os três de 580ml. E aí a gente tem mais quatro de 480ml. Olha só, eles são assim, eles são mais quadradinhos, tá vendo? E eles são na mesma pegada dos outros também. É tipo a mesma linha mesmo. E aí a ideia é colocar mantimentozinhos, então amendoim e essas coisas. Porque eu nunca compro tanto disso. Tipo assim, nunca tem um monte de amendoim e um monte de coisa. Sempre aos pouquinhos assim, até pra eu não comer um monte uma vez só. Então comprei. E aí é bom que eles são empilháveis, sabe? Eles são tanto arméticos quanto empilháveis. Então você pode colocar no armário, tipo assim. Sabe? Porque se você tiver espaço assim no armáriozão, você pode colocar tudo em cima do outro. E eles ficam empilhadinhos. Eles não, entendeu? Não escorregam. Eles foram feitos para serem realmente empilháveis. Então, aqui são eles. E por fim, a gente tem essa caixona. Que é... Também pode. Só que esses aqui, eles são muito legais. Pelo menos, eu acho que vão ser muito legais. Ah! Ok, primeiramente. Comprei peneira. Que é uma coisa que eu não tinha ainda, desde o apartamento. E faz muita falta, assim. Ainda mais como faz suco verde. Essa coisa. Que o suco fica tudo, né? Coisado. Então, comprei um kitzinho de peneira para coar as coisas. E não tem uma muito grandona, assim. São três. Tem uma menor rodizinha, uma média e uma maior. Eu achei que ela fosse a maior zona. Essa terceira aqui. Mas não vai funcionar, né? Então, temos uma peneira aqui. E peneira eu achei que pudesse ser mais barato. Mas não é barato assim, não. E esse pote... Nossa, tem pote. Agora tem pote aqui em casa. Se alguém chegar perguntando se tem pote... Opa, tem. Tem bastante. Que é esse pote aqui de salada. Para armazenar salada. O que acontece? As folhas de salada são bem grandonas, né? Então, precisa de um pote que realmente, tipo, caiba, né? E aí tem dessa marca O, que é um organizador de salada. Tem até uma gradinha dentro. Então, você pode colocar aqui. E aí, se tiver alguma aguinha ainda, vai respingar e ficar aqui. E ele é muito bonito. Pera aí, a gente tenta tirar isso aqui. Para conseguir mostrar para vocês melhor. Para rasgar. Ó. Aí aqui a gente tem uma cestinha. Tá vendo? Aqui tem a cestona, a cestinha. Aqui tem a gradezinha. Aí você coloca a salada. E tem a tampa aqui. Aí você ajusta. Aí você pode fechar para vedar totalmente. Ups. Ou você pode deixar aberto. Tá vendo? Aqui tem uma alavanquinha. Aqui você deixa ventilando. E aqui você verda ela totalmente. Para não entrar ar. E não murchar. E aí eu comprei um kit que vem dois. Porque sempre tem bastante salada. Inclusive, ontem eu fui guardar a salada. E eu tive que usar quatro potes. Daqueles da Eletrolux que eu comprei. Porque não cabe tudo. Tipo assim, é muita coisa. Então, esse aqui, tipo assim, eu posso colocar um montão aqui. De um tipo de salada. Um montão no outro. Porque eu sempre compro mais ou menos uns dois tipos de folha. Aí agora aqui em casa tem o alface liso e o alface mimosa. Então eu posso colocar certinho cada uma e uma dessas cestonas aqui. Sem contar que fica mega organizado na geladeira também. Fica bonitinho de ver, né? Claro que assim, não é uma necessidade. Você consegue com certeza, obviamente. Até porque antes de existir isso aqui, as pessoas já armazenavam coisas nas geladeiras delas, nessa salada. Obviamente. Mas assim, querendo ou não, é um balcão que pode ser prático, né? No dia a dia, assim, pra ter na geladeira. Pra deixar tudo bem organizado. Então eu comprei. Ó, que também fala que você pode armazenar ovo, ó. Ah não, tem mais. Olha que legal. Tem essa que eu comprei. Aí tem uma que não tem a cestinha. Tem uma que tem a cestinha em cima e porta-ovo embaixo. E uma que é só porta-ovo. Achei muito legal. No site da OU, www.ou.com.br, vocês podem encontrar. E OU é OU mesmo, tá? Caraca, que bacana. Eu não sabia que tinha essa outra linha, mas tem. E aí, enfim. Basicamente, é isso, né? Diz aqui que é ideal para conservar frutas, legumes e verduras. E é livre de bisfenol A. Que eu não sei o que que é, mas deve ser alguma coisa, alguma substância que pode estar no plástico. Que pode ser ruim para a saúde. Então não tem. E é isso, essas foram as comprinhas do Mercado Livre. Que eu comprei aqui pra casa. Essas últimas comprinhas que eu fiz aí. Agora tá uma zona aqui, ó. De caixas e coisas. Eu vou organizar. E eu confesso que eu tô com uma preguiça, assim. Grande de fazer exercício. Eu não queria, não. Mas eu acho que eu vou fazer pelo menos um minutinho ali de dança. Minuto não, né? Uns minutinhos ali de dança. Até a gente entrar na academia, mas sem pique, sabe? Aí nesses dias o que eu faço, geralmente, é fazer alguma dancinha ali no quarto mesmo, sabe? Coloco o vídeo da pit dance e vou dançar igual. E é isso aí. Não queria, porém, fiz exercício. Meia horinha foi básico, foi simples. Mas já foi alguma coisa. Nossa, tem até um ar quente na minha cara aqui agora. Tô fazendo uns brocolizinhos no forno. E tô sem pan de prato porque eu coloquei tudo pra lavar. O que tem aqui é muito novo. Não vou sujar ele. Pra ativar essa forma do forno. Ai, gente, fica delicinha. Esses legumes. Quer dizer, eu ia fazer legumes, né? Mas eu acho que os legumes que eu tinha aqui, estavam meio passados já. Então fiz só o brócolis mesmo. E agora, então assim, eu vou colocar um pouquinho de queijo. E tem um queijo aqui, que se eu não comer ele logo, vai estragar. Mas agora eu tenho onde colocar, né? Nos potes. Só que ele é assim, ó. Sabe? Então também não é tão prático de colocar no pote assim. Pra dar uma derretida. E coloquei de volta no forno por mais uns 5, 10 minutos e pá. E agora eu vou assistir podcast com o Whindersson, ó. E aí você vai ficar pronto e depois que eu jantar, eu vou dar uma gerada na sua casa. Porque tá precisando. Vocês tão vendo que... Qual foi a sua primeira página? Quando você quer passar agora? E aí você vai ficar pronto e aí você vai ficar pronto e aí você vai ficar pronto. Gente, ignora que tá passando podcast, eu fico ouvindo assim o dia inteiro as coisas na televisão. Tô organizando aqui as coisas, cara. São 10 pra 1 da manhã. E aqui tô eu organizando as coisas. Fazendo barulho pra levar a multa. Ó. Aqui eu coloquei a Alface Liza. Tá vendo como fica dentro do... Olha, tá fazendo um timelapse pro Instagram aqui. Que é multi-conteúdo, né? Eu tenho que gravar pra todas as redes sociais. Pera aí. Gente. Bloquei a tela. Foi. Aqui a gente tem a Alface Liza. E aqui embaixo a minha Nosa. Que ela é bem bonitinha. Então ficou assim. Aí coloquei minha farinha de amêndoas aqui dentro desse. Aqui a gente tem macadâmia. Nozes. E essas castanhas caramelizadas que são uma delícia. E que duram horrores porque elas têm açúcar. Então eu vou comendo aos pouquinhos. Ai, agora eu preciso descobrir como é que eu vou fazer. Pra eu organizar essas coisas aqui. Eu tava tentando organizar. Por isso que eu peguei o celular. Porque não tá cabendo aqui a salada nem aqui. E aqui também não cabe as duas. Então eu tenho que colocá-las aqui. Então eu vou ter que tirar tudo que tá aqui. Esses Red Bull, o Ariel foi pra Portugal e ficou... Deixou isso aqui. Porque assim, eu amo Red Bull, né? Red Bull, inclusive, sempre me manda as coisas. Só que eu não consumo todos os dias, né? E aí o Ariel... Isso aqui tava numa caixa guardada ali em cima, ó. Que era assim, pra quando a gente fosse fazer um rolezinho, alguma coisa. O Ariel veio aqui em casa e simplesmente desceu quase todos. Eu acho que foram quase todos. Se não, todos os Red Bull e colocou tudo aqui. Eu não sou de fã, a gente tá fazendo show de cueca. É, ele tira tudo. Então tá bom. Enfim, agora é o que luta. Eu vou ter que descer tudo isso pra cá. Pra colocar as saladinhas aqui. Vou fazer um teste e ver se cabe. Nossa, o que mais tem aqui é ovo, ó. Tem um monte de ovo aqui. Ovo aqui. Ovo de codorna. Esse outro ovo aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos tentar organizar isso aqui. Porque eu quero... Deitar! Tá! Ovo aqui é ovo aqui. 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 Gente, são três da manhã E eu tô E eu tô aqui assim, olha Eu não sei o que acontece Às vezes me dá uma louca de organização E aí eu começo a organizar O meu cabelo tá desse jeito mesmo Mas a minha cozinha tá desse jeito aqui E é isso que realmente importa Que ela tá do jeito certo Que ela tem que tá Louça lavada, mas se chegar perto e ver que tem um prato ali Que ficou pra depois, eu não vou lavar não Eu lavo Ai, tem uma fita métrica aqui também Mas enfim, os potes estão aqui Passando água nos potes Moça, tem pote A geladeira Ficam assim Olha que organizadinha, gente Os potões de... Eita Que belo tapa que eu tenho aqui Os potões de salada Que eu coloquei em um potinho com ameixa Porque esse tipo de fruta eu gosto de comer Geladinha, sabe? Na maior parte das frutas eu gosto de comer geladinha Então eu coloquei ameixa aqui Ali tem queijo As minhas maçãs aqui Uva Os ovos ficaram aqui Os Red Bull mais ovo E é isso Ali tem brócolis É isso aí Que temos aqui Mas tá organizado Limpei a minha mesa E aí agora O que eu tenho que fazer? Pendurar pão de prato Eu lavei e esqueci, ó Vou pendurar os pães de prato E vou tomar um banho E dormir que tá tarde já Enquanto isso é o que eu faço Inclusive é o que eu faço praticamente o dia inteiro Quando eu tenho tempo Principalmente quando não é um dia de edições Quando é dia de edições não dá, né? Mas aí eu fico na companhia de quem eu tô editando o vídeo Mas aqui eu fico vendo o vídeo o dia inteiro Podcast De uma depressão Coisas legais, divertidas E descontraídas Que me façam rir Gente, esse vlog eu vou encerrar Nesse cenário novo Nesse fundo de cor diferente Que é o meu quarto agora E aí vocês vão ter que esperar Os próximos vídeos Pra acompanhar esse processo aí De como foi Tô gravando dois vídeos Na realidade Um da transformação, decoração Enfim, do quarto E também outro da sala de jantar Que é onde fica ali a mesa Sala de jantar é naquelas, né? Que é ali onde tá a mesa e tal Que a gente também pintou hoje E... Eu troquei as cadeiras, né? Eu mostrei pra vocês que vieram erradas Que eu tinha comprado Daí eu vou devolver Eu tô prontando eles em retirar Já escolhi as novas Então elas vão chegar E aí, enfim Coisinhas, coisinhas E eu tô gravando dois vídeos Com esse processo inteiro Então esses vídeos Eles vão ser tipo assim Com as etapas da mudança E o resultado final Saca? E aí aos pouquinhos nos vlogs É claro Vai aparecer uma coisinha ou outra Porque eu tô mostrando pra vocês Enquanto fica pronto Mas eu tenho um vídeo Mostrando de onde é cada coisa A quanto custou cada coisa O processo burocrático de cada coisa E vai ser super legal Assistir alguns vídeos nesse estilo E eu achei muito interessante Porque aí você tem um vídeo só Sobre toda a transformação Com as etapas Sabe? E é claro que às vezes Nunca tá 100% pronto Às vezes vai ter umas mudancinhas Ao longo do tempo Mas aí vocês vão acompanhando Claro, nos vlogs Que tem sempre aqui no canal Que é o que a gente mais tem aqui Então se você gostou desse vídeo Já se inscreve no canal Pra não perder os próximos Deixa um like se você gostou E comenta aqui o que você achou Um beijo Se cuidem aqui E até os próximos vídeos Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho